Com o avanço da vacinação, muitas atividades começaram a ser flexibilizadas na cidade. Em 2021, foi possível retomar aos poucos as iniciativas culturais e alguns artistas de rua voltaram a se apresentar. Nossa equipe de reportagem foi até o centro de Campina Grande para saber como estão os artistas que utilizam os espaços públicos para realizar o seu trabalho. Música e arte se sense pelas ruas de Campina. Com as flexibilizações e o avanço da vacinação, os artistas de rua estão podendo retornar às suas apresentações para divulgar seus trabalhos e levar entretenimento às pessoas que estão passando pelo centro da cidade. Momento que era aguardado por muitos. Todo mundo ficou na expectativa de passar essa pandemia e até que enfim as coisas estão melhorando. A galera está se vacinando e a gente está voltando às ruas novamente. É gratificante a gente ver a alegria no olhar das pessoas porque a gente que faz esse tipo de trabalho não pensa, lógico, pensa no dinheiro porque a gente vive disso. Mas é muito bacana ver a galera passar, curtir e deixar muito ou pouco, mas deixa a ajuda para a gente e isso é muito gratificante. Nosso trabalho é reconhecido. Música Há algum tempo se apresentando nas ruas, Sara e Jackson nos contam a sensação de estar de volta e sobre a recepção do público. Está sendo uma experiência de você se sentir livre, porque a gente passou tanto tempo na pandemia em casa, sem poder fazer nada e estar aqui ao ar livre, ainda mais falando do amor de Deus em forma de música, então realmente tem sido uma bênção. Tem gente que quer ajudar ali, mas não consegue financeiramente, aí deixa uma trufa, deixa um... em forma de carinho, deixa um pedaço de bolo, deixa uma água mineral, então até nisso a gente vê o carinho deles, né? Às vezes não tem um financeiro, mas tem alguma coisa para dar, né? Em forma de carinho mesmo. Então é isso, mas tem sido desafiador, né? Em questão de... Com certeza tem gente que gosta, mas tem as pessoas também que não gostam, né? Eu já estou há dois anos oficialmente como artista de rua, e aí foi quando a Sara também se prontificou para estar comigo e a gente começou a pensar juntos em trazer, não só ficar ali na caixa econômica, como a gente cantava lá dentro, mas trazer para a rua, né? Então aí a gente foi presenteado, ela foi presenteada com a caixa de som e a gente trouxe para cá, né? Então, no caso, faz dois anos. Com caixa de som oficial na rua, faz no mínimo aí sete meses que nós estamos nas ruas cantando. O artista circense chileno Calle é visto nos semáforos da cidade, levando arte para quem espera no sinal. O artista de rua é fortaleza, força, porque para mim é meu trabalho e não tem outro meio de ganhar dinheiro. Alegrar e levar mensagem de esperança às pessoas. Esse é o desejo desses artistas. Tão jovens, tão jovens, tão jovens. Tão jovens.